O Bandeirante, eu mesmo estava pilotando e quando eu estava me aproximando de São José, o controle de tráfego, me perguntou se eu estava vendo alguma coisa de esquisito no ar e informou que pelo radar ele tinha três objetos não identificados, como um avião, uma outra coisa qualquer, que estavam em torno de São Paulo. E como eu já estava na desiderrota para ir para São José, ainda pouco distante, eu pedi que esperasse um pouco e à medida que me aproximei de São José, o controle foi me orientando e eu fui voando na direção desse objeto. Meu copiloto ficou nervoso, porque ele dizia assim, você já ouviu falar que todo mundo que tentou por se perseguir esses negócios desapareceram? Seriam mais dois desaparecidos. Não, ele falou, eu não estou aqui disposto a desaparecer, não. Mas eu falei a despeito disso, eu continuo a voar na direção e realmente era um... para toda a descrição, se alguém quiser comparar, eu era um astro, né? Mas os astros... Aparecia como? Como uma estrela brilhante? Qual era a aparência? Era uma estrela brilhante, mas com pequena diferença, porque os astros em geral são circulares, né? E aquele era um pouco oblongo, quer dizer, parecia mais um ovo, porque efetivamente um negócio redondo. E tinha um certo alaranjado. E como essa época é uma época de poluição, que estava relativamente baixo no avião, ele tinha um colorido um pouco mais alaranjado para o vermelho. O que acontece às vezes também, né? Mesmo aqui em Curitiba, a gente vê quando a Lua nasce, ela muda de cor e faz... Da poluição antifosférica, coisa dessa natureza. E aí eu relatei ao controlador o que eu estava vendo. Falei, olha, a minha impressão, salvo com essa observação, relação ao formato, é um astro. Ele falou, mas astro não é porque eu estou vendo no radar. Ah, essa é a diferença, né? Essa é a... Aparece no radar, tem alguma coisa ali. Aliás, isso aí acabou constituindo a noite dos OVNIs, né? No mundo hoje, do pessoal que estuda o assunto, essa noite ficou classificada como a noite dos OVNIs. Foram várias aparições em pontos diferentes do Brasil naquela noite. Em pontos diferentes e testemunhados não só por mim, mas por muita gente também. Quer dizer, havia um... Naquela época, a Eletra, que servia a ponte aérea, O piloto do Eletra, da Vare, que confirmou, tinha um avião da Força Aérea que estava indo para Santa Cruz. O piloto também do avião da Força Aérea também entrou na frequência e conversou conosco, explicando o que estava vendo. Mas à medida que eu me aproximei do objeto, ele começou a desaparecer. E foi, até que desapareceu por completo. Quer dizer, eu tentei buscar explicações. E no dia seguinte, eu tomei posse da Petrobras. Mas foi muito curioso, porque há sempre aquela famosa conferência de imprensa, né? Toda a imprensa do Rio estava presente na minha posse. E não falaram nada de petróleo. Aliás, eu me safei, né? Porque eu vinha... Como eu brinquei com o presidente, eu vinha da estratosfera do avião para entrar para o subsolo. Era uma diferença enorme entre as duas companhias da Petrobras e da Embraer. Mas o fato é que causou um bocado de rebolismo. E eu sempre insistindo, que eu não era o depoente principal desse assunto. O depoente principal era o operador do radar. Porque ele tinha um objeto visto no radar, que devia ter velocidade, tamanho relativo. Ele tinha uma série de informações técnicas que o radar fornecia, que o observador do meu, que o visual jamais teria. E é interessante, porque o senhor conviveu a sua vida toda na Força Aérea. Conhece muito, evidentemente, conhece mais que ninguém de aviação no Brasil, fabricante de aviões. Mas é o homem que trouxe para o Brasil a Embraer. O espelho, olha, não concordo. O que eu queria saber é como é que esse assunto é tratado informalmente. Porque sabemos também que um piloto tem medo de dizer que ele viu alguma coisa. E que vão dizer que ele está vendo coisas, que alguma coisa está errada. Que é uma coisa ridícula. O medo é muito grande. É, mas de qualquer maneira, nós temos dois pontos de vista para colocar. Um deles é o racional do que está vendo, que pode ser descrito. E o outro é da percepção de que nós, os seres humanos, somos bastantes presunçosos. Nós achamos que somos o dono do universo. E que o universo gire em torno de nós. O que absolutamente não é verdade. O universo tem uma importância enorme. A Terra não é um grande planeta. Quer dizer, tem uma posição relativa, até, eu diria, bastante modesta. E de tentar aparecer perante o público como, assim dizer, dominador do conhecimento. Sabemos tudo. E isso não é verdade. A natureza permanentemente está nos dando lições de funcionamento do fenômeno físico da vida, coisa dessa natureza. Mas nós somos meio presunçosos, principalmente. Nós achamos que o ser humano, com sua inteligência, ter dominado entre os seres vivos do planeta, é que nós somos melhores do que todos, temos todas as suas respostas. E a minha posição, bastante, eu pretendo que seja bastante mais modesta, eu diria que, nós devemos compreender que tem muita coisa ainda que nós não sabemos. Cientificamente, como é que o assunto é tratado? Eu pergunto no Brasil e internacionalmente. Porque sabemos que nos anos 70, o governo francês foi o primeiro a admitir que existiam, realmente, objetos voadores não identificados. Não diziam o que era, mas reconheciam a existência e o registro. Há acompanhamento? Evidentemente, talvez não haja a divulgação clara, mas claro que deve gerar uma expectativa científica por quem está na área, de saber exatamente o que provoca isso. Como é que é tratado, por exemplo, na aeronáutica no Brasil? Bem, não só na nossa aeronáutica, como nas demais, as pessoas procuram estudar o que acontece, mas é uma percepção generalizada que deve ser um artefato humano qualquer. Porque, como nós jogamos esse problema nas distâncias siderais que nós temos, imagine que a estrela mais próxima do Sol, nós temos 700 milhões de anos de luz, que são gerações e gerações, quer dizer, uma escala de tempo que nós não fazemos nem ideia que seja. De modo que, possivelmente, se existem essas coisas não identificadas, provavelmente entram num campo de segurança nacional, uma vez que pode ser um artefato feito pelo próprio homem. Só para lembrar aqui, existe outra corrente de pensamento, justamente nessa linha, porque quanta coisa na Segunda Guerra Mundial já existia e só se soube depois que a guerra estava em andamento. Então, você pode imaginar que as superpotências têm armamento dispensível. Você veja que a grande parte das tecnologias que hoje mudaram nossas vidas, que, pelo menos, nós estamos utilizando uma delas das telecomunicações digitalizadas, da tecnologia de informação e tudo isso, tudo isso foi desenvolvido com base em pesquisas militares. Com internet, tudo que a gente mexe hoje tem, certamente, um projeto militar que deu origem a isso. De modo que os militares realmente se interessam por isso e, graças a Deus, tudo isso sobra para nós, quer dizer, os usuários típicos, resultados de conhecimento que são de grande valia para nossas vidas de hoje. Se nós colocarmos isso sobre a estratégia militar, é lógico, porque a estratégia militar coloca como base do pensamento o confronto. E, evidentemente, quem tem uma superioridade de conhecimento ganha, de modo que é razoável que isso aconteça. Mas, felizmente, agora, com as comunicações instantâneas, universais, que foram proporcionadas pela corrida espacial, pelos satélites estacionários, enfim, por tudo isso que foi colocado em órbita e ainda, o desenvolvimento do famoso semicondutor que deu transistos, circuitos integrados e tudo mais, vocês podem imaginar que a disseminação da informação hoje, eu diria que muito mais queijo suíço do que era no passado, quer dizer, é muito mais fúria do que massa. Dois minutinhos, já voltamos, oito e sete. Eu me senti, quando você falou, me senti na posição do português, que eu vi uma na frente dele, uma casca de banana, e falou, não é que eu vou escorregar de novo. Essa história é boa.